Oi gente, tudo bom? Então, vocês devem estar me perguntando, eu gravei dois vídeos em um dia só, sim, estou gravando esse vídeo porque eu estou um tempão sem gravar vídeo, aí se eu gravar esses dois eu posso ficar mais algum tempinho sem gravar, mentira gente, eu tenho que gravar quase todo dia pra vocês, não tem como eu gravar quase todo dia, eu gravo tipo em junho, aí em fevereiro, depois, mentira gente, eu não demoro. Então, para de ficar enrolando e blá 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 blá, a gente já tá, a gente tá aqui no joguinho do pet, que eu já fiz o primeiro e o segundo, se você não viu o primeiro e o segundo, corre lá pra ver, tá gente? E gente, deixe seu like, inscreva no canal e ative o sininho pra receber todos os vídeos, como eu falei no outro vídeo, eu também tô perdida, como eu falei no outro vídeo que eu cheguei a 20 inscritos, eu quero muito chegar a 30, então por favor se inscreve. E gente, estamos aqui com o pet, que lá no primeiro e o segundo eu, né, comprei, já vamos colocar eles pra eu pegar esse daqui, ó, quatro, vamos colocar eles aqui pra pegar, então gente, eu juntei alguns, eu juntei uns jenjinhos, né, mas eu não comprei nada, tá bom gente? Aqui, ó, todos os pets que estavam no primeiro e o segundo, tamo aqui, ó, comprei nada, eu queria muito comprar, mas eu não comprei, tá, porque eu vou esperar vocês. E gente, eu tô gravando dois vídeos, né, gente, porque eu já expliquei. Gente, eu adoro, a gente já tá no terceiro desse, eu adorei esse joguinho muito, e eu já tenho dinheiro suficiente pra passar lá pro outro lado, porque eu acho que é 26 o de lá. Não, é 25, 25, eu juntei bastante dinheirinho, 25, eu já posso passar pra lá, mas antes eu vou comprar um pet, só deixa eles terminarem de fazer isso daqui, né. Gente, eu tô gravando, não tô, é, eu tô gravando, tô perdida, gente. Peraí, eles estão terminando aí. Então, gente, vamos começar o vídeo, já começamos, né, mas, né. Eu fiquei com mania de falar, amores, mas vocês são todos os meus amores. Gente, todo mundo tem um negócio, ó, fala que os inscritos são pendinhas, são bananinhas, eu sei lá. Aí fala um monte de coisa. Gente, eu não tenho muito, assim, aproximadamente, eu não sei o nome de um, de alguma coisa pra chamar vocês, tipo, de pendinhas, de fofurinhas, de fofos, de banana. O que é que chama gente de banana? Tudo bem, né, meus amores. Eu vou chamar vocês de fofurinhos. É, eu gosto de meus fofurinhos. Tô brincando, gente. Estão pegando dinheirinho aqui, né, meus amores. Então, eu fiquei com mania de chamar vocês sobre os amores agora, porque eu fiquei com mania de chamar vocês de amores. Eu já tenho como eu passar pra lá, eu vou esperar um pouco, só deixa eu terminar aquele dali. Gente, quando eu terminar aquele dali, eu volto com vocês, tá, só pra eu conseguir esse dinheirinho e ir lá comprar um pet e abrir aqui. Eu já volto com vocês. Gente, terminei de pegar as moedas, então, bora lá abrir esse lindo e belo outro desbloqueamento. Gente, assiste outros lá, pra você poder entender o que que tá acontecendo, tá? Tum. Yes. Conseguimos passar. São pretas as moedas, gente, vamos ver. O outro é... Nossa, não vai dar pra dedo de juntar dinheiro tão fácil. Vamos lá comprar um pet, né, gente, porque eu já tô vendo que essas moedas são carinhas. Ai, são carinhas essas moedas. Vem comigo, Pat, isso vai ficar foda. Ficam aí vocês, tentando pegar as moedas ali, que eu vou ir lá comprar o pet. Vamos lá tentar comprar o pet, né, gente. Deixa eu ver qual a gente pode comprar. Como eu vou comprar esse... Espera, deixa eu ver. Esse... Esse... E esse... É, gente, só tem como comprar esses dois aqui, porque... Sem dinheiro, então eu vou comprar o desses aqui, ó. Vamos comprar. Eita, eu ganhei um coelho. Vamos ver se o coelhinho é bom. O meu, esse daqui é level 22. 22, 20, 15. O coelho, ele é 27. É o mais grande, então eu vou tirar. Eu tenho menos, menos level. Aqui nesse... O que eu tenho? Tenho 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. 7 de bichinho, mas eu tô com 4 aqui, porque só pode equipar 4. Não pode equipar o resto. Vamos tirar esse daqui, ó. Esse coelhinho. Esse outro coelhinho aqui. Deixa eu tirar ele aqui. Tirei. E daqui não. Vamos colocar esse coelhinho aqui, muito fofo. Pronto, gente. Agora a gente tem um coelhinho pra nos ajudar. Na verdade, vamos comprar outro aqui. Eu tenho dinheiro pra comprar outro. Vamos comprar outro. Ai, que bonitinho. É um ratinho, mas eu já vi. Ele só tem 16. Ai, eu vou tirar o cachorrinho. Tchau, cachorrinho. E vamos colocar o gatinho. O ratinho. Não sei o que que é. Gente, não aparece pra mim porque ele fica bugado. Não, ninguém não. Sei lá o nome disso. Um cachorro, alguma coisa. Ele, esse cachorro aí que veio. Ele é level 18, gente. 15, 11, 13, 11. 18. Então eu vou tirar o rato. Gente, eu mal peguei o rato. Só vou ter que tirar. Tá. E nós vamos colocar esse. Já peguei isso tudo. Gente, hoje o vídeo vai ser bem curto. Porque, né, já tá tarde. E eu só comprei os pets pra vocês verem. Porque, né. Pra vocês verem. Então a gente já passou por lá. Já comprou os pets. Então esse foi o vídeo. O vídeo foi bem curtinho mesmo. Porque minha mãe tá pedindo pra mim dormir. Então, beijos. Tchau. Amo vocês. E aí E aí E aí E aí